Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Volpão, sou criador de conteúdo nos assuntos de ciclismo, de corrida, entre outras coxitas más e você está aqui no Cascalho, canal que trata desses assuntos. Está combinado? Deixe já, por favor, o teu gostei que ajuda bastante. E se você é novo por aqui, por favor se inscreva que também ajuda bastante a gente a divulgar esse canal e essas informações para mais pessoas. Está bom? O YouTube gosta de inscritos. Vamos lá, galera, eu sei que a maioria da galera que assiste os vídeos aqui não é inscrito, hein? Por favor, aperta o botão de inscrição e o sininho também. Galera, como está aí no título do vídeo, vídeo rápido, quase como se fosse um papo reto e é, né? Para divulgar que a gente está com um podcast agora, a gente está começando o nosso podcast aqui no Cascalho. Já está disponível no Spotify e em breve nos demais agregadores desse conteúdo aí de áudio, né? Estamos trabalhando em cima, estamos fazendo isso aí. E o primeiro episódio é, para quem já acompanha aqui no canal, é o episódio 01 do Café com Pátio e Volpão. Então a gente vai disponibilizar sempre, a nossa ideia qual que é, resumindo rapidinho, disponibilizar nesse nosso podcast do Cascalho, todos os episódios, todos os episódios do Café com Pátio e Volpão, que eles vão ao ar no YouTube às segundas-feiras. Então a gente quer disponibilizar isso aí nessas plataformas de streaming aí, de podcast. E em seguida, futuramente, a partir de janeiro de 2023, conteúdos exclusivos no podcast. Conteúdo que você não vai encontrar no YouTube, vai encontrar somente lá no podcast. Então é muito importante que se você usa o Spotify, que acho que é o principal, assim, plataforma de distribuição de podcast, que você siga a gente lá, né? Siga lá, para você que curte ouvir, às vezes não tem um tempo suficiente de ver um vídeo, alguma coisa assim. Bom, acompanhe por lá também, que vai ter esse conteúdo do Café com Pátio e Volpão. Vai ter o conteúdo do Papo Reto e vai ter também um conteúdo exclusivo do podcast, tá? E, esclarecendo também, esse conteúdo exclusivo do podcast, ele também será disponibilizado em vídeo, tá? No mesmo canal, só que somente para membros. Isso! A gente vai abrir, dentro de algumas semanas, o Seja Membro em nosso canal no YouTube, onde você, uma das vantagens, por assim dizer, uma das contrapartidas que ofereceremos, é disponibilizar um conteúdo exclusivo para membros. Somente os membros terão acesso a esse conteúdo, que é a versão em vídeo desse podcast, mas é vídeo mesmo, não é uma imagenzinha parada lá e o áudio, não. É os podcasts que iremos gravar, principalmente de entrevistas, né? A gente quer entrevistar personalidades que nos são importantes, né? E que devem ser importantes também para quem irá nos ouvir, para quem irá nos assistir. Galera do ciclismo, galera da corrida, galera da nutrição, do yoga, do pilates, de atividades físicas. Caras, tem muito convidado legal, que eu já conversei, que topou participar. Então, eu tenho certeza que vai valer a pena. A gente vai abrir essa função agora no canal. Caminhão! Caminhão! Caminhão barulhento! A gente vai abrir essa função no canal, dentro em breve, né? Do Seja Membro, que vai oferecer essa e outras vantagens. Mas ainda estamos estruturando esse plano de negócios para 2023, que é o momento do turning point, na virada, nesse trabalho que a gente desenvolve, eu e Pathy Fontana, que nós desenvolvemos no canal cascalho.cc. Beleza? Um vídeo rápido, só para dizer que tem podcast. Se você, pô, tem o hábito de escutar quando você está no trânsito, está lavando louça, está viajando, correndo, né? A galera gosta muito de ouvir podcast correndo. Se inscreve lá, que está vindo coisa bem legal por aí. Valeu? Forte abraço, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!